Olá, tudo bem? Velocamente um filme estreou em 2018, é o filme Escorpião Rei 5, O Livro das Almas. Esse é o quinto filme da franquia Escorpião Rei, Escorpião 5, O Livro das Almas, que é um filme que tem aventura e ação. Esse filme foi lançado diretamente para Bichon, esse filme não passou nos cinemas. Esse filme foi lançado dia 23 de outubro de 2018. Esse filme tem crítica no site Roy Tamatois, site crítica de 33%. A sinopse do filme Escorpião Rei 5, O Livro das Almas, sinopse, o Rei Escorpião se junta à poderosa guerreira Tala. Juntos eles procuram por uma relíquia lendária, conhecida como o Livro das Almas, que permitiria derrotar o senhor da guerra do Neberk. O Escorpião Rei 5, O Livro das Almas, é um filme que estreou em 2018, um filme de ação e aventura, que foi lançado diretamente para vídeo, não passou no cinema. Aqui é o canal que dá notícias de fiancéres. Até a próxima e tchau. Cuide aí, até a próxima e tchau.